Primeiro, a revisão do pacto federativo. Hoje as unidades federativas são de araque, de mentirinha. Não há respeito, não há um mínimo de autonomia, ao contrário, cada vez mais atribuições e responsabilidades aos estados e também municípios sem a devida contrapartida financeira. Temos assistido sistematicamente uma concentração extravagante de recursos aqui em Brasília, penalizando estados e municípios que na verdade são aqueles mais próximos da população e que tem condições de prover melhor e com mais agilidade as necessidades do nosso povo, pelas demandas que são ali apresentadas diariamente e na contramão disso, cada vez com mais dificuldades. Por exemplo, nesse momento de crise financeira nacional, o governo federal tem com o Paraná cerca de um bilhão e meio de dívidas que não são quitadas. Só na saúde, por exemplo, 540 milhões de reais que não estão sendo repassados para o estado do Paraná. Outra questão é que o governo federal quer transferir a conservação de 15 mil quilômetros de estradas que hoje estão sob a jurisdição federal para os estados. Os mais prejudicados, se não me engano, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e o Paraná, seria o quarto estado recebendo cerca de mil quilômetros de estradas a serem conservadas. Para os próximos anos, 200 milhões de reais a mais que devemos gastar se isso de fato ocorrer.